O Amaury Jr. vai estar fazendo a leitura da Palavra e logo após a família dos anjos está com oportunidade de louvor. Glória a Deus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui juntos reunidos na casa do Senhor para juntos adorar a Ele, a quem é digno de toda honra e toda glória. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 João capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler de tudo, 14, 15, 16 e 17. Todos encontraram? Amém? 1 João capítulo 2, versículo 14, 15, 16 e 17. Que diz assim, E vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a Palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos estar orando mais uma vez mais nessa noite? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas no meio do Seu povo. Senhor, esteja falando através da Palavra do Senhor. Esteja falando através dos louvores nessa noite, Espírito Santo de Deus. Porque nós viemos aqui para ouvir, e viemos aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, esteja nos dando vitória, e entregando a vitória a cada um nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos. Amém.